Me diz aí, que dia é hoje? Sexta. Feito de semana tem que ter o quê? Peixe! E é por isso que o nosso agora premiado de hoje traz um vale-almoço, vale-dois-almoços, viu? Lá na Peixaria do Almirante, Sidney! Que além da comida ser maravilhosa, tem uma vista que vale a pena tuir, por causa da comida também, né, gente? Mas muito a pena por causa da vista. Pense numa vista pro rio maravilhosa que só tem lá na Peixaria do Almirante. Então hoje, ó, você tá acompanhando aí alguns pratos que tem lá. Tem esse tambaqui aí que o Ivan adora assado, com banana frita, tem matricham recheada, tem caldeirada de tambaqui com molho no tucupi, com a caldeirada ali com tucupi na caldeirada de jambu, que eu também sou apaixonada. Tem sardinha frita, pacu frito. Gente, escabeche, olha aí, é o escabeche também. Delicioso! E nesse horário de 11h09, eu já estou com fome. Se aparecesse uma matricha, olha aí, olha aí, ó, de jambu, o que eu tô dizendo pra você, com tucupi, ó, caldeirada, no tucupi, com jambu. E fora que essa vista é pra você meditar, pensar na vida e pensar como a gente é agraciado por ter um rio como esse, principalmente poder comer um peixinho de vista para o rio. Lá na Peixaria do Almirante, nosso agora premiado de hoje, você vai ligar pro 3307-3951-3307-3952. Dois almoços, dois, pra duas pessoas, vale almoço pra duas pessoas. E quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Peixaria do Almirante. Peixaria do Almirante. Agora não tá ligado, né, Ricardinho? Eita bagaceira, que eu também não vi se não tinha avisado. Também não vi se não tinha avisado, tá, colega? Olha só, gente, 11h10min, a gente sabe que no programa da comunidade a gente fala de coisa muito alegre. Ainda agora já tinha música aqui com o Rodrigo e Felipe, eles estão aqui ainda, ainda vai ter mais música hoje no programa, mas quando o assunto é sério, a gente para tudo e vai falar de assunto sério. Durante a chuva que teve ontem aqui na cidade, na Avenida do Turismo, o motorista perdeu o controle do carro e foi arremessado para a pista do sentido contrário. Ele morreu na hora. Infelizmente, é destaque de acidente de trânsito com vítima fatal. E a gente sempre fala aqui sobre os cuidados que tem que se ter no trânsito. E a destaque a gente traz agora na tela do programa da comunidade. Solta pra mim. Foi durante a chuva, por volta de meio dia, que o acidente aconteceu. Hans Miller, de 27 anos, dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e invadiu a pista no sentido contrário da Avenida do Turismo, a Aeroporto Ponta Negra. A gente teve a notícia que uma das nossas viaturas tinha sofrido um acidente e viemos até o local aqui para verificar. Aqui no local, entrevistando algumas pessoas, descobrimos que o Uno Branco, ele perdeu o controle na pista que vinha descendo, subiu o canteiro e foi na outra pista. Foi nesse momento que a nossa viatura, que estava em deslocamento do aeroporto para a superintendência, acabou batendo no Uno. O motorista foi arremessado pela janela e morreu na hora. Dentro do carro, tinham duas pessoas que ficaram feridas e foram levadas a um hospital da capital. O carro ficou destruído. A mãe da vítima esteve no local. A área foi isolada para a perícia e o trânsito precisou ser desviado. Algumas áreas, como você vê, foram isoladas com cone para manter a perícia seja completa, para não alterar os dados. E no sentido Ponta Negra, o aeroporto está mantido. No sentido, o aeroporto Ponta Negra está sendo balizado pelos agentes. Uma tristeza. Aquele carro preto que você estava vendo ali era um carro da Polícia Federal. Você viu o delegado federal falando ali, explicando, porque era uma viatura dele. Esse carro preto era um carro da Polícia Federal. E dentro do veículo do Hans, que infelizmente foi arremessado para fora do carro, vamos conversar sobre isso, estava a mulher dele e uma criança. E os dois, a criança não teve nada, não teve nenhum ferimento, graças a Deus. E o outro, a mulher foi levada para também atendimento. Esperamos que estejam bem as duas pessoas. Agora, gente, por que ele foi arremessado para fora do carro? Estava sem o cinto de segurança. E pior, essa rua aí, a Estrada do Turismo é uma rua. Toda vez que eu percorro essa rua, o Robson, meu marido, que eu já falei várias vezes aqui, liga para mim, cuidado. Tem muitos trechos nessa rua que tem empossamento de água. Sabe o que acontece com o veículo? Quando o veículo passa por um local que está com água empossada, ele aquaplana. É difícil o nome, mas quem é condutor sabe o que é isso. Ele aquaplana, ele perde o atrito com asfalto e patina. E a possibilidade de ter acontecido isso com o carro do Hans, a gente não pode descartar. Provavelmente foi isso que aconteceu. Ele perdeu completamente o controle do veículo, um dia é chuvoso, a pista molhada. E aí eu também me lembro do meu pai, que toda vez que chove, meu pai liga para mim e fala está chovendo, pisa no freio, vá devagar. Está assistindo o programa Uma Hora Dessa, não é, Papito? E sempre me dá esse conselho. Sabe qual é o problema da gente dirigir por muito tempo? Em muitos anos, a gente fica muito autossuficiente. A gente acha que nada pode acontecer conosco. Infelizmente acontece. Infelizmente acontece. E foi isso que aconteceu com o Hans. Aí fica a mãe desesperada, chorando desesperada e principalmente deixando mais um alerta. Aquela história de que a gente não pode seguir o caminho do outro para cair no mesmo buraco é a mais pura verdade. O que a gente tem que fazer? Tem pegada aqui. Tem um buraco ali na frente? A gente segue para outro caminho. Porque sabe que aquele fim ali é certo. Cinto de segurança salva vidas. Tenta resgatar, por favor, Cris, uma imagem do carro, do veículo. A gente vai ver com o veículo que a cabine onde estavam os passageiros, olha aí, ó. Você está acompanhando a cabine onde estavam os passageiros. Está destruída essa cabine. Esse carro capotou, trazendo a possibilidade de esmagamento de corpos. Estou sendo bem assim, clara, para você prestar atenção. Não. Se ele tivesse cinto de segurança, talvez ele não tivesse sido arremessado. Com certeza ele não teria sido arremessado para fora do carro. E com certeza não estava jogado na frente do carro preto, que é um carro da Polícia Federal, morto. Gente, cinto de segurança. Te incomoda? O que me incomoda mais é a morte. O que me incomoda mais é só eu bater o meu peito lá no volante ou ser arremessado o vidro afora. Isso que me incomoda. Cinto de segurança não tem que incomodar. Cinto de segurança é obrigatório. Não se tem que discutir. Ah, é bem ali, rapidinho. Bem ali é um minuto para acontecer um acidente. São segundos para acontecer um acidente. Para de abrir exceção para colocar sua vida em risco. Para com esse negócio, dizer que cinto de segurança não importa, me dá agonia. A essa altura do campeonato, cinto de segurança não tem mais que dar agonia. Porque olha, desde que eu me conheço por gente, que cinto de segurança é obrigatório. Aí, olha aí a infelicidade. Olha que desgraça. Essa é a palavra. Olha que desgraça. Foi jogado para fora do carro e morreu. Deixou uma filha, uma criança pequena e a esposa que estão no hospital recebendo atendimento. Infelizmente, a gente vê e acha que não vai acontecer na nossa casa. Acontece. Acontece sim com a nossa família. A gente tem que alertar todo mundo para não acontecer isso. Ok? Olha só, gente. Vamos continuar trazendo informações, dessa vez, de polícia. Um homem foi morto na noite de ontem, na frente da casa dele, na Compensa 2, no Oeste da capital. É destaque de polícia que a gente traz agora. Capricha nessa sirene, Ricardinho. Arregaça nessa sirene. Agora, aqui na tela do programa. Adalberto Lomaína da Costa, de 44 anos, foi morto por volta das 8 da noite, desta quinta-feira, na rua 15 de dezembro, na Compensa 2, zona oeste da capital. Segundo testemunhas, Adalberto estava em frente à sua casa com sua esposa e a filha. Quando dois homens chegaram em uma moto, mandaram a esposa e a filha entrar e efetuaram dez disparos contra a vítima. Ao redor, muitos curiosos se aglomeraram. Os tiros, segundo a polícia, acertaram os braços, peito e cabeça. A polícia suspeita que o crime tenha sido acerto de contas pelo tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. A polícia suspeita, e nós também suspeitamos. Nós sempre vimos isso aqui. Acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Vale a pena ser traficante? Vale a pena estar nesse mundo de tráfico de drogas? Não vale. Porque o fim é certo. E sabe qual é o fim? A morte. E não adianta vir com essa historinha, balela, historinha de carochinha da carochinha, conversa fiada, dizendo que ninguém tem medo de morrer. Eu duvido. Duvido. Eu duvido que uma pessoa que está na criminalidade, que está no meio do crime, eu duvido que essa pessoa não tenha medo de morrer. Tem, meu caboclo. Porque a morte dá medo em todo mundo. São 11 horas e 18 minutos e todos os dias, infelizmente, para a nossa tristeza, a gente destaca aqui na nossa ronda policial do programa da comunidade, execuções. Pelo menos nesse caso aqui, a gente vê, aí todo mundo, eu me lembro muito que o Amaral Augusto dizia para mim que eu tinha um negócio de ética do crime, né? E foi ético. Eu vou dizer que não foi? O que foi que o bandido fez? O que o autor dos disparos fez? Entra mulher e filho, porque eu não tenho nada a ver com eles, não é contra eles os meus disparos. Meus disparos não são contra a mulher e os filhos, contra a mulher e a filha. E quem vai morrer é só esse aqui que está me devendo dinheiro por causa de droga. Entrou a mulher, entrou o filho dele, ou filha, eu não me lembro exatamente o que o Bruno disse, era filho ou filha. E morreu ele com 10 tiros. Porque o traficante, o cara que cobra esse tipo de acerto de contas, sabe que se matar a criança, o fim dele lá dentro da cadeia é certo. E eu não posso me esquecer do caso da criança de 2 anos, que foi morta a tiros aqui na Compensa. Aqui na Compensa, o pai chegou, tinha 3 traficantes na frente da casa dele. O homem chegou no trabalho com o filho pequeno, de 2 aninhos, de 3 aninhos na mão. Expulsou os 3 homens da frente da casa dele. Os 3 homens se injuriaram e voltaram e meteram bala para dentro da casa. Quem morreu? A criança. A criança recebeu os tiros e morreu. Quem morreu depois lá na polícia preso? O homem que atirou na criança. E morreu com requintes de crueldade. Quem matou? Os próprios parceiros do crime, os outros presos. Então a gente destaca isso aqui pra quê? Pra dizer que tem saída. Porque enquanto houver vida, há esperança. Aí tem muita gente em casa que tá dizendo, ah, para com essa história, que quem é bandido vai virar bandido a vida inteira. Eu não acredito nisso. Eu acredito naquela pessoa que sabe escolher a sua vida e principalmente escolher seu caminho pra sair daquela vida nojenta que é a vida de crime. Vida de bandidagem. Eu acredito. Porque nós temos o quê? O nosso livre-arbítrio, né? Que todo mundo soube falar isso na igreja, na religião. Livre-arbítrio. Deus deu pra gente o livre-arbítrio. Infelizmente a gente faz da nossa vida o que a gente quer. Se faz com erro, vai pagar pelo erro. Se faz com acerto, vai depois ganhar os louros da semeadura. Semeia a terra com semente boa, vai colher planta. Semeia a terra com muita maldade, vai colher espinho. Essa que é a realidade. 11 horas e 21 minutos, infelizmente, mais um Destaque de Polícia. E a gente muda de assunto, porque esse assunto já deu. Você que tá aí acompanhando o programa da Comunidade, ligado conosco. Vamos lá? Vamos dar uma amenizada na notícia? Vamos mudar um pouquinho esse foco, esse prisma? Mas ainda tem denúncia de comunidade. Ainda tem ronda policial no programa da Comunidade, viu? Mas agora a gente vai falar de assunto mais tranquilinho, né? Mais alegre. Vem aqui comigo, vem, porque eu tenho uma dica espetaculosa pra você. Vem cá. Olha, esse recado é pra você que já fez 40 ou passou dos 40. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso é recomendável tomar cálcio a partir dos 40. Mas preste atenção, você não tem que tomar qualquer cálcio não, né gente? É sua saúde, você não pode brincar com ela. Você tem que tomar calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Fui ao médico e ele detectou osteoporose e me indicou reposição de cálcio. E aí, assistindo TV, vi o comercial do calcitran. Passei a tomar. As dores foram desaparecendo. Hoje eu tenho vida normal, faço caminhada, vou à academia e não sinto mais dor nenhuma. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo o novo calcitran MDK. Que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com o calcitran você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Aí o calcitran, a Divicom, faz uma série de pesquisas para poder trazer essa qualidade toda para você e você ainda vai trocar de medicação? Nada, nem pensar. Olha só, gente. Vamos trazer informações aí que Manaus, de vez em quando, Manaus, né? É sacaneada, né? Não pode usar essa palavra, Ivan, não, né? Tem uma pesquisa aí, já era, já usei, né? Tem uma pesquisa que disse que Manaus está entre uma das cinco piores cidades quando se refere ao bem-estar social da população. Cinco piores. E isso aí foi avaliado, claro, por causa da qualidade de vida. Eu sempre falo da qualidade de vida quando eu reclamo de infraestrutura, de falta de água, de tudo isso. Pois é. Essa pesquisa colocou Manaus como as cinco piores cidades. Triste, né? Vamos acompanhar a reportagem da Marquise Pereira. O carrinho não está lá muito cheio. A feira foi fraca. Você tem ideia de quanto o senhor gastou na feira hoje? O pai gastei uns 50 reais aí, de repente, só isso aqui. Você acha que está difícil viver? Não está muito bom não mesmo, né? A renda baixa influencia a qualidade de vida do seu João. Mas não é só isso. Além da questão econômica, outros fatores estão ligados ao bem-estar social, a viver bem. O acesso a transporte público de qualidade, por exemplo. Chega no fim do dia cansado, né? Não tem mais bem que pra nada, né? Tem não. O Instituto Nacional fez uma pesquisa nas principais capitais brasileiras. E o resultado, pra Manaus, não foi lá muito bom. A pesquisa avaliou vários aspectos que vão desde a oferta de serviços básicos, como água, luz e esgoto, a questões de saúde. Manaus ficou entre as piores capitais do país e a falta de urbanismo é um dos maiores problemas. E o planejamento urbano inclui vários aspectos. A arborização nas calçadas, a acessibilidade em geral, a mobilidade, enfim, tudo isso são componentes fundamentais do projeto urbano. A pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Observatório das Metrópoles. Manaus está entre as cinco capitais com pior índice de bem-estar urbano. Por causa do lixo, da falta de saneamento básico, das condições precárias de infraestrutura. Em termos de urbanização, é o que está mais o caos e policiamento, né, mãe? A cidade, com mais de dois milhões de habitantes, enfrenta escassez em projetos de moradia popular. E faltam muitas políticas públicas. Evidentemente, isso tem a ver com as questões que envolvem a qualidade de vida na cidade, que é realmente considerada, nessa pesquisa que está sendo avaliada, uma cidade que está realmente a níveis muito baixos de qualidade de vida. A maioria das coisas tem que ser melhorada. Tudo tem que ser melhorado. Infelizmente, tudo tem que ser melhorado. Quando eu falo aqui sobre a infraestrutura, quando eu converso com você sobre a questão do fornecimento de água, energia elétrica, segurança, aquela sensação que o Manauense tem de segurança, né? A gente precisa aqui discutir isso. A gente precisa trabalhar pensando que a qualidade de vida não é só você ter o dinheiro para fazer o rancho no fim do mês. É você viver com qualidade. É você chegar à sua casa com uma rua iluminada, porque tem iluminação pública. É você poder comprar uma moto, mesmo que seja parcelada aí em 50 vezes, mas saber que você vai trafegar ali pela tua rua, porque não tem buraco. É você dar descarga na tua privada e saber que tem um tratamento de esgoto e que aquele dejeto não vai virar, não vai cair num igarapé, não vai cair numa água nossa puvial. Isso é qualidade de vida. É tudo isso. A gente fica aqui pensando, a qualidade de vida é eu ter uma boa casa, eu ter ali uma geladeira farta, eu poder pagar as minhas contas. Não é só isso a qualidade de vida. Isso é a qualidade da tua família, do seu viver ali dentro. Mas quando você sai, você passa com o teu carro, com uma rua toda esburacada, é impedido de passar ali na compensa, porque choveu e está alagada a rua da compensa, isso não é qualidade de vida. Eu sempre digo que a infraestrutura, uma boa infraestrutura, não está só na minha rua, está na cidade toda. Porque se eu saio com o meu carro ali da minha rua, que está bem asfaltada, e vou lá para a Zona Leste, eu quero chegar nas ruas e que eu tiver que trafegar com o meu carro, e as ruas têm que estar sem buraco. Isso é qualidade de vida. Está longe, viu, minha gente? Está longe, está longe. Mas enquanto houver vida, é esperança. Vamos amenizar? Muda de certo, vamos mudar de assunto? 11 horas e 28 minutos. E aí é nessa hora que eu já chego. Você está com vergonha ainda? Estou não, estou não. Está não, já passou? Passou. Ah, então está bom. Ele está com vergonha de mim. Sabe a vergonha alheia? Ele está com vergonha alheia. Exatamente. A primeira vez que eu ouvi vergonha alheia foi da Luana, que a Luana uma vez teve um negócio e a Luana saiu qual é? Ele falou que estava com vergonha alheia. E ele estava com vergonha alheia. Tudo bem? Tudo bem, Márcia. Muita música, né? Muito show. Hoje a gente vai fazer participação hoje lá no Lapa, no Vieira Alves e também nos quatro anos do Copacabana, do Clube Sertanejo. Eu falo muita música. E o Ivan, que é uma pessoa que eu ainda não quebrei os dentes dele, não botei os dentes dele para dentro, dizem muita música, né? Eles são cantores. É isso que a gente ouve aqui no meu ponto, aqui no meu pensamento. Continua. Qual é a tua agenda de shows? Pois é. Hoje a gente vai estar fazendo participação lá no Lapa, lá no Vieira Alves e também a gente vai estar no Copacabana em quatro anos do Clube Sertanejo. O aniversário hoje do quatro anos do Clube Sertanejo. Muito show. A gente vai estar por lá. Hoje ainda? Todos os dois hoje? Hoje os dois hoje. E amanhã tem show? Amanhã é sábado. É por virtude da lei seca, né? Eu achei muitas casas e não vão funcionar, né? Ah, é, velho. Para a da eleição. Dá um coi, Timi. É. É a partir das seis da tarde, não é, amanhã? Não, é de dez da noite até as seis da tarde do domingo. Não é esse o horário da lei? Você confirma aí para mim, só para o pessoal ficar atento aí. Obrigada, viu, pela informação, tá? Porque eu quase deixei passar. Quase deixei passar. E vocês tocam o Sertanejo Universitário, é esse Sertanejo? Toca algum outro tipo de música? Depende do cliente? Depende do que pedir? Às vezes a gente faz até um pouquinho de forró, até porque eu sou cearense, sou de Fortaleza. Ah, ceariba, eu vi que ela que mentira, né? Eu e você... Não tem cabeça, não. Pequena, pequena. A minha que eu tenho a cabeça. O Luan que virou para mim depois que perdeu, falou, cabeção, meu Deus. Você é cearense? Não, não sou, tá, Luan? Estou só te esperando tu voltar. Pois é, então a gente... Aí tu gosta de forró, né? É, só que até hoje o mercado em geral, né? Ninguém prende só a um tipo de estilo, né? Então a gente, todo mundo, todos os artes nacionais, estão praticamente pegando todo tipo de estilo e fazendo... Inovando, tem o Matheus e o Calma Põe o ritmo, né? Ritmo de sertanejo e tal. Então eles acabam... O sertanejo hoje está praticamente se globalizando e pegando todo tipo que é estilo musical e trazendo para ele. Sabe que eu, a gente... O pessoal que assiste programas sabe que eu tenho uma religião, né? Eu sou muito aferrada, assim, muito apegada na minha religião. Eu tenho uma base católica, né? Fui até catequista e tudo, mas hoje eu sou espírita, né? Aos 10 anos. E aí, eu sou meio chata para rezar. Então eu vou rezando, eu venho rezando para a TV, ouvindo música religiosa, né? Eu venho pedindo, meu Deus, defendo meu dia de trabalho, meu pai, aí canto um pedaço da música. Daqui a pouco, protejo Ivan, meu diretor, para que ele esteja bem humorado hoje, aí canto uma música. Protejo aí, Ingrid, a minha família, aí canto a música. Aí nessa história, a gente acontece de ouvir algumas músicas religiosas em ritmo de forró, em ritmo de sertanejo, que é justamente para pegar a juventude, né? Isso. Eu acho isso legal. Eu acho que é legal. Eu acho que atender o gosto popular, o que o cliente quer, eu acho que é importante para o cantor. Vocês veem isso quando vocês estão ali trabalhando no dia a dia? É que a gente tem que agradar o nosso público, né? Então, a gente toca, não toca para a gente, não toca para a gente, toca para o público. Então, a gente tem que fazer o que eles gostam, né? Então, a gente, durante a carreira, você vai vendo, ah, esse pessoal aqui que a gente vai tocar, gosta de tal estilo, a cidade tal, por exemplo, vamos para o interior, o pessoal gosta mais um pouquinho de forró, vamos fazer o nosso repertório daquele jeito, mas lá no finalzinho vamos botar uma, vamos dizer assim, coisa que eles têm mais achegado, como dizem o Cearense. É, mais achegado, né? Oxe. Meu marido é nordestino, tá todo mundo ali com aquela mesma banda. Vamos cantar, então? Então, vamos agora, então, sucesso de Wesley Safadão, já que a gente está falando em forró, né, Rodrigo? Vamos falar, vamos cantar o Wesley Safadão, a gente vai para o rápido intervalo, mas a gente vai para o intervalo com muita música, eu vou ficar por aqui fazendo vergonha aqui para o pessoal. E a gente briga e separa, a gente se abre e volta, eu levo o tapa na cara, eu que apanho, ela chora, sempre rolo o RANDER, com uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, gente sem ela nem beira, mas eu não vivo sem você, e você não vive sem mim, ela me conheceu, cachorro, se apaixonou, por mim assim, mas eu não vivo sem você, você não vive sem mim, ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim, eu aponto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo, nessa história, ela é a dama, e eu sou o vagabundo, eu aponto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo, nessa história, ela é a dama, e eu sou o vagabundo. e a gente briga, e a gente se separa, a gente se separa, e volta, eu levo tapa na cara, eu que apanho, ela chora, sempre rolo o DR, uma amiga fofogueira, falando da minha vida, gente sem ela, nem verá, mas eu não vivo sem você, você não vive sem mim, ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim, eu não vivo sem você, eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo, nessa história, ela é a dama, eu sou o vagabundo, eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo, nessa história, ela é a dama, eu sou o vagabundo, eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo, nessa história, ela é a dama, eu sou o vagabundo, eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo, nessa história, ela é a dama, eu sou o vagabundo, Você é Rodrigo e Felipe